O mistério por trás desse assassino é quase tão antigo quanto o próprio DBD, e as teorias sobre o seu paradeiro já foram esquecidas, o que aconteceu com esse killer que foi anunciado, mas nunca foi lançado. O primeiro registro da existência desse assassino é um post de 17 de junho de 2016, onde DJB fala que Dave Richard, o lead designer do Dead by Daylight, fez uma live na E3, confirmando que o próximo killer seria o crawler. Não só isso, como ele mostrou essa arte oficial do suposto novo killer. E realmente, Dave Richard postou no Twitter sobre essa live. O problema é que não existe nenhum registro dela, confirmando que o Dave realmente falou alguma coisa sobre esse tal de crawler. As pessoas que viram esse post suspeitaram e pediram alguma fonte que nunca foi provinda pelo autor. Então, seria DJB apenas um mentiroso, ou será que Dave deixou escapar uma informação que não deveria? Nessa época, os jogadores já começaram a vasculhar o Dead by Daylight inteiro, e eles criaram várias teorias sobre quem seria esse killer misterioso. Algumas pessoas apontaram que a figura vista nessa arte promocional era muito similar à bruxa do Left 4 Dead, e ela se encontrava num mapa que você muito provavelmente já reconheceu. Mas a pista mais interessante veio durante a nona live de DBD, em 15 de julho de 2016, onde alguém perguntou para o machucotê sobre o paradeiro desse tal assassino chamado Crawler, e note que ele sabia exatamente a quem esse rapaz estava se referindo. Pode nos dar uma foto do crawler na sua finalha appearance, se tem uma foto? Eu acho que essa é a... Quando as pessoas dizem que o crawler, eles falam sobre o personagem que foi visível em nosso artes de arte. Então, lá você vai. Se você olhar aqui, você tem esse personagem. Eu acho que esse é o que as pessoas chamam o crawler. É um conceito muito legal, que é um conceito de o Swamp, que é uma coisa diferente que... Isso é tão legal. Isso vai ser tão legal. Você não deve dizer isso. Mas é a imagem. Não, mas existem imagens no livro de arte que pertencem a coisas que nós falamos em algum momento, que nós podemos ou não fazemos. Eu não posso mostrar uma imagem do crawler em sua forma final, e se puder, eu não chamaria aquele personagem, o crawler. Então... Apenas nesse pequeno clipe, nós temos duas informações que são dadas pelos desenvolvedores altamente saruéis. Primeiro, o Matt Walker dá a entender que o mapa da arte conceitual chamado Bateshop já estava basicamente pronto, ou ao menos ele estava em versão de teste. E dois, o Machiocotê praticamente afirmou que o killer não se chamava crawler. Ah, Machiocotê, seu danado. Você escorregou na casca de banana igual a mim quando eu ficava em primeiro lugar no Mario Kart. Você deixou escapar a informação mais importante possível. O nome do killer não é crawler. Mas se ele está dizendo isso, profites, quer dizer que o crawler já está no jogo atualmente? A resposta é sim, chablauzinho. O assassino crawler é inspirado na bruxa de Left 4 Dead, e o mapa onde ele está já foi lançado no jogo. Bateshop é o mapa da reg, também chamado de dispensa cruel. Se nós verificarmos os arquivos do jogo, nós veremos que o nome do crawler se tornou The Witch, que é o nome da reg na engine do jogo e que é uma referência à bruxa do Left 4 Dead. Tudo se conecta. Mas como é que eu sei de tudo isso? Boa parte dessa informação está disponível no canal do Mint School, que é basicamente um teorista tão brabo quanto o mágico dos mágicos. E a teoria dele sobre a reg aponta que essa assassina supostamente já tinha sido criada bem antes do jogo lançar, e ela era para ser um dos killers originais junto com o Bob, Billy, Trapper e o Spectro, como nós falamos no vídeo da teoria do Bob. Cada killer original foi lançado com um mapa e quatro variações dele, então o crawler precisa de quatro versões diferentes do pântano para a gente poder considerar que ele foi um dos killers originais do jogo. Nós sabemos que atualmente o pântano possui duas variações, rosa lívida e dispensa cruel. Para fortalecer ainda mais a teoria de que não só o crawler é a reg, como também ele já tinha sido planejado para ser lançado como killer original, um hacker vazou uma versão beta do mapa dispensa cruel que é idêntica à arte conceitual de Bateshop. Nós também temos uma terceira variação do pântano que é demonstrada através dessa arte conceitual aqui. E graças a um youtuber russo, nós podemos ver a versão inacabada desse mapa que a Behavior deixou para trás. Curiosamente, quando a reg foi adicionada no jogo, uma versão mais atualizada desse mapa ficou disponível no dev kit do game. Os desenvolvedores acabaram sucateando esse mapa, mas já já você vai entender o porquê. E finalmente, para confirmar a teoria, havia também uma quarta variação do pântano. Nós temos um suposto mapa que não parece ter nem passado do estágio de design. Ele está muito incompleto. A gente só sabe que ele teria uma árvore gigante no meio dele, similar a Shelter Woods. E também haveria um cano gigante em alguma parte dele. E, curiosamente, alguns jogadores recentemente se depararam com um bug que os dão acesso a uma região com esse cano no mapa da reg. Será que um dia essas duas variações vão ser terminadas? No fim das contas, o Caveira de Menta afirma que ele teve acesso a uma dev kit inicial do jogo que tinha uma DLC não finalizada do Myers. O que confirma a nossa teoria do Bob, mas infelizmente mata a teoria da reg ser um dos killers iniciais do jogo. Pois, segundo ele, nesse dev kit não existiam os Rex Totens, o que é estranhamente interessante. Então, isso confirma aquele post inicial onde o cara fala que o Dave Richards supostamente tinha vazado o lançamento da reg. Digo, o lançamento oficial do Crawler. Agora tudo faz sentido e eu tenho uma nova teoria. O Crawler, ele era apenas uma arte de conceito. Uma versão inicial que provavelmente foi inspirada fortemente na bruxa de Left 4 Dead e ele acabou se tornando a bruxa. A reg era para ser um dos killers iniciais, porém ela acabou sendo deixada de lado devido a vinda do Myers para o Dead by Daylight. O que causou a remoção do Bob e a mudança do espectro para a Autohaven. E caso você tenha assistido as outras teorias anteriores, você sabe que o Myers VipoDB causou várias mudanças nos planos da Behavior. E eu acho que a última delas levou eles a tirarem seu foco de fazer quatro variações do Pântano para trabalhar em Haddonfield. E é por causa disso que duas das versões do Pântano estão esquecidas até hoje. Além do fato que isso também resultou na remoção da reg dentre os killers originais do jogo devido a limitação do tempo. Tudo se encaixa, boys and girls, e os pelos do meu braço estão mais arrepiados que um bichano depois de ver o espectro entrando na sua casa. A única coisa que você pode fazer para acalmar o seu bichano é clicar no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus velha tais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus velha tais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. O que é isso?